Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com um novo vídeo com a máquina Consul Facilite. Ela não está ligando. Então eu vou ligar aqui para você ver na tomada. Vamos dar sinal nenhum, vamos colar o que é e nós voltamos. Eu fiz a ligação aqui da placa, fiz uma ligação direta aqui, conectando aqui a placa. Mas eu estou tentando que tem um resistor aqui que está queimado. Eu peguei um resistor aqui do mesmo valor, um pouco maior, só para vir fazer um teste. E vou encostar aqui para ver se vai acender a placa. Eu vi que acendeu. Acendeu a placa, é o sinal de vida. Você está vendo aqui que as chavinhas não estão respondendo. Então eu vou dar uma olhada nas chaves. Botei também que o resistor também não esquentou. Provavelmente o resistor que abriu. Mas vou fazer um teste também aqui na placa de comando. Aqui eu estou mostrando agora os testes na chavinha. Está vendo que essa está dando resistência. Vamos ver para a próxima. Contato. Está bom também. Vamos para a próxima aqui. O contato está bom. Vamos para a outra. O contato também está bom. Vamos para a outra. O contato está bom. Agora eu estou apertando aqui. O contato dela é tão bom. As chavinhas todas estão boas. São chaves de contato da placa de comando. Que é a interface. Ok? Agora nós ligamos aqui agora na placa. Os comandos estão todos funcionando. Vou ver. Agora está se desligando. Colocamos um ímã aqui. Porque a chave dela é de sensor. Então a gente coloca o ímã. Então a gente coloca o ímã. Então a gente coloca o ímã. Então a gente coloca o ímã está sentando. Então aqui. Você vem todos os comandos. Está desligando. Né? Está ligando. Né? Ó. Eu soltei aqui. Vou ter mostrado. Vou soltar para você ver. Agora a bomba d'água está funcionando. Né? Vou simular novamente. Ó o trick do... Que para os os tapos. Então quer dizer que a máquina está se centrifugando. Está lavando. Está entrando água. Jogando água fora. Tá? Ela está normal. O problema dela é aquele resistor que estava aberto. Nós substituímos o resistor. E foi só nada o problema da máquina. Ok? Muito obrigado.